Que bonito! Pode ser tudo ao mesmo? No corpo e no pescoço Acertaste-lhe quantas vezes? Ah, quando lhe acertaste no pescoço ele foi meio orientado Quando lhe acertaste nenhuma ao bicho Ele passou ao meu lado Ele veio do lado Esquerda Pô, lhe dá aqui um Estás a seguir algum rastro novo agora? Estás a seguir algum rastro novo agora? Olha que eles continuam a andar Não continua este não E já parou? Está aqui um do caralho Estava aqui um rastro, sabe? Corpo ou uma puta coração Este andou muito Caio um homem que? Estava a 16 metros dele Caiu? Caralho, apanharam um Olhe está aqui um porco Não podes apanhar porcos Estou a tirar uma foto Olha, fugiu Ah, o viol de cola branca, foda-se Estás a tirar uma foto Eu estou a seguir um, caralho Estás a tirar uma foto Estás a tirar uma foto Já fiz um abaixo Está aqui embaixo Está aqui, olha Apanhaste-o? É, mas isto agora é pago Caralho Tá aí um ao lado Caralho Obrigado.